Só eu sei o valor do óleo que tem no vaso Vim trazer minha dor, minha adoração Vim trazer meus dilemas, minha contrição Decidi te encontrar, estou levando o vaso Decidi quebrar, pra me refazer e me derramar Foi a decisão, o melhor lugar Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés Encontrei meu rei Só eu sei o valor do óleo que tem no vaso Vim trazer minha dor, minha adoração Vim trazer meus dilemas, minha contrição Decidi te encontrar, estou levando o vaso Decidi quebrar, pra me refazer e me derramar Foi a decisão, o melhor lugar Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés Encontrei meu rei Decidi te encontrar, pra me refazer e me derramar Foi a decisão, foi a decisão Foi a decisão, o melhor lugar Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés Encontrei meu rei O melhor lugar O melhor lugar Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés Encontrei meu rei Encontrei meu rei